A hora vai passando, a torcida vai chegando, contagiando a todos, a expectativa é a mais alta possível, promessa de jogão. É direto do estado de Pierre Marroa, não saia daí! Vamos que vamos, tabelando com você ao vivo, aqui estamos na tela da EA Sports ao vivo. Eu, Gustavo Villani, vou narrar tudinho pra você com a ajuda do craque comentarista Caio Ribeiro. E hoje tem partida da UEFA Champions League, valendo pela fase de liga, é Lili e Real Madrid. O Real Madrid teve bom desempenho na primeira rodada e conquistou a vitória. Eles não podiam ter começado melhor, mas não é a estreia que define a classificação final dentro do grupo. Eles precisam manter o nível de futebol apresentado naquele jogo até o final. Pênalti em outro jogo, Natália Lara informa. Guga, a penalidade máxima foi pro Liverpool e foi bola na rede. E ele foi frio, cobrou com cavadinha no centro do gol. Agora tá 1 a 0 no placar com 7 minutos de jogo. Obrigadíssimo, Natália Lara. Boa interceptação, ele leu bem a jogada. Escalado, confirmado, esse é o Real Madrid. No gol temos curto A. Carvalho, Jonathan Davi. Quase, quase, ele buscou o cantinho. Por pouco não entra. Tio Menni. Rüdiger. Tio Menni. A bola balança a rede no jogo do Benfica. Guga, saiu o primeiro gol do Benfica. Agora tá empatado em 1 a 1 com 17 minutos jogados. Com a Natália Lara, a gente não perde nada. Obrigado, amiga. Olha como a teia de aranha vai se formando na marcação alta. Se fizer por a frente. Errou. É a chance de tirar o zero do placar Caio. E uma chance clara pra mudar a cara do jogo. Rodrigo. Entrada limpa. Repera. Manda pelo alto pro ataque. Que enfiada do Vini Júnior. Já subiu a bandeira. Arbitragem para o lance. Caioba. Marcação correta, Guga. Era pra ter atrasado um pouquinho a passada. Acabou se adiantando antes do passe. Tio Menni. Vinícius Júnior. Passa pelo alto. Pelo verde. Impedimento. Não adianta comemorar Caioba. Gol bem anulado pela arbitragem. Guga, tava mesmo um pouquinho à frente. Vai bem. Desarma na defesa. Jonathan Davi. E a bola muda de lado. Carvajal. Mbappé. Protege. Usa bem o corpo. Smiley. Chega a informação. Teve gol em Liverpool. No Enfio. Então, Guga, foi o primeiro gol do Bolonha Futebol Clube. Agora, tá empatado em um a um, com 38 minutos de partida. Um show de informação com a Natália Lara. Obrigado, amiga. Boa visão da Alvace. Boa visão da Alvace. Maravilhíssima, Vilani. Dali, com um pouco de capricho, a chance de sair um gol é enorme. Atenção direto. Final do primeiro tempo no estado, Pierre Mourouat. Vamos pro intervalo. Ô, Caio, tem dia que de noite é assim mesmo. Não tá produzindo nada. Olha os números aí, Vilani. Ele tá deixando a desejar nas finalizações. O que dificulta muito a vida do time. Partiu o segundo tempo. Bola rolando. Aqui está de Pierre Mourouat. Da ponta, corta pra dentro. Jonathan Davi. Gol! A rede balança e vai pra festa placar aberto. Replay na tela. Foi uma boa finalização, cara a cara com o gol. Teve calma pra pensar o que fazer e guardar. Finalmente placar aberto no segundo tempo. Um a zero. Bellingham. Mandou pelo alto. Vem perigo. Pro gol, bateu. Não passa na zaga. Bateu nele, saiu. Arremesso. Chegou bem pra fazer o corte. Ligado no jogo. Chega a marcação alta no setor defensivo. Bola recuperada. Tio Ameni. E teve gol no Villapac. Vamos aos detalhes. É mais um gol, Guga. O segundo do Aston Villa. O placar agora é de 2 a 1. Aos 13 do segundo tempo. Plantão esportivo, Natália Lara. Crack, valeu. Manda pelo alto pro ataque. Vem o passe pra trás. Bola bloqueada. A marcação vai pressionando na saída pro jogo. Olha só. Segura, procura a jogada. Gol! Do Real Madrid, que empata o jogo. Esse gol de empate muda completamente o jogo. Villani, o Real vai pra cima. Olha aí o replay do gol. Que saiu depois desse bom cruzamento por baixo. E daquela distância, a finalização acaba sendo mais fácil. Foi a queimar roupa. 1 a 1 no placar. Jogo aberto. Bola com o Smiley. Bentaleb. Vem descendo. Ganhando terreno. No ataque. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. No limite. Mantém a bola em jogo. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Benjamim André. E parece que teve pênalti marcado em outro jogo. Me conta, Natália. Guga teve pênalti marcado pro Benfica. Eles desperdiçaram. Cobrança firme. Bem no alto, mas o pênalti foi no travessão e pra fora. Nenhuma mudança no placar. 2 a 1. Aos 30 minutos, daí está o final. Parou, parou. Falta marcada. Matou a jogada. Será que vem cartão? Sobe o cartão amarelo. Foi bem arbitragem. Era pra cartão, sim. Dessa posição, a cobrança direta é a melhor opção. Bateu mal. Na barreira. É esse. Canteio instante final do jogo. Pode ser. Era a bola decisiva. Escanteio cobrado. Atenção. E, errou. A bola segue em jogo. Nananina não. Não deu em nada. Chega. Só na bola. Pega o goleiro Recorre, não larga Esfria a rapaziada Mbappé Finalzinho de jogo, faltam cinco O placar continua empatado até aqui O zagueirão ficou pra trás Pegou errado, o ataque continua Mbappé pro gol Defendeu Chevalier se jogando na bola Movimentação na beira do campo Substituição, quem entra, quem sai Cobra curtinho Prefere não cruzar Atenção, cruzamento pra trás E a arbitragem confirma Mais dois minutos pra serem jogados Termina o jogo Jogo empatado Caio Ribeiro E vai ter gente lamentando as chances perdidas Vilani Só que agora é tarde pra ficar remoendo Não adianta Tem que levar essas questões pro treino E resolver lá no próximo jogo Não foi a noite dele, Caioba Podia ter produzido mais hoje sim, Vilani Foi uma atuação sem brilho Apagada Que contribuiu pro time sair só com o empate Chevalier O que foi compassion Que contribuiu pro tempo É um ataque